Bom, eu tenho aqui pra vocês, literalmente, os dois melhores scripts pra você farmar aí o novo Halloween Evento do Murder Mystery 2. Além disso, ele conta com várias funções como o Esp do Xerife, o Esp do Murder, ele farma aqui os eventos de Halloween, igual eu estou farmando aqui. Como vocês podem ver, ele pega todos os coins, tem múltiplos auto-farms, né, você pode estar ligando aqui qualquer tipo de auto-farm, ele vai teleportar você pra cada um candies. Você quer ganhar alguma conta que tá nessa lista aqui, que tem algum desses itens, tem dog usada, tem itens e frutas aleatórias, mas você não tem dinheiro pra pagar? É só você comentar aqui embaixo, literalmente, qualquer coisa, basta o seu comentário não ter nenhum like, você já vai estar concorrendo, então sempre fica de olho aí nas notificações. Você pode também estar farmando aqui kills, né, pra você conseguir a arma do Xerife, e você pode estar botando aqui pra matar o Xerife, ou se você for Murder, matar todos. Aí você só clica aqui em Shot Murder e ele vai atirar no Murder. Aí, mano, se você tá jogando Legit, eu recomendo você colocar só um Wesp, né, igual eu estou fazendo, aí você fica ali vendo onde o Murder tá, né, e você pode ligar aqui, ó, nas Features, pra ele farmar aqui Candy. Aí você pode estar ligando aqui o Auto Farm Candy do Verox, ou aqui do Bacon Scripts, que ele vai estar abrindo em outra G.O.I. aqui na nossa tela, e a gente pode estar farmando aí todos esses candies, tá bom? Ó, como vocês podem ver, é só a gente estar ligando aqui, ó, Farm Candy, belezinha? Aqui o Script conta com várias outras funções pra você trollar, pra você teleportar. O Wesp principal, né, que é o que eu ligo aqui. Tem aqui o Wesp da arma do Xerife também, que ele coloca. Aí então você pode estar ligando aqui também. Se você conseguiu farmar literalmente tudo, né, você vem aqui no Script do Player e liga aqui, ó, o Noclip, que aí ele atravessa as paredes, né, e você não morre. Por exemplo, se eu ficar aqui, ó, eu até consigo ficar escondido aqui dentro desse mato, aí basicamente quando alguém me vê, né, não vai perceber que eu tô dentro do mato. E o Murder, olha a arma ali, não vai conseguir ver que eu estou aqui dentro. Aqui no Other Hub é a mesma coisa, o Wesp fica no R, né, você pode estar farmando aqui Twin ou Teleport, que ele vai farmar aí esses eventos aqui do Halloween, né. E você pode resetar quando estiver full, ou ele teleporta você pra debaixo do chão quando você estiver cheio também, que aí você nunca vai perder, belezinha? Eu vou estar clicando aqui, ó, em TP Togan, como vocês podem ver, pegou a arma, só que ele tava colado na arma. Aí eu morri, né, não tem muito o que fazer. E é muito bom pra gente estar farmando aqui o novo evento, né, de sobrevivente. Você pode ligar aqui o Q-AW, né, que ele basicamente vai matar todo mundo aqui. Você pode estar ligando aqui pra ele atirar em todos os murders, ó. Como vocês podem ver, ele pega no target que tá mais longe, ele não pega o que tá mais perto de mim. Então você vai ter que andar até o cara, né. E se você for murder igual eu tô no evento, você liga aqui o Q-AW, como vocês podem ver, mano, pronto, ganhamos. Ele teleporta todo mundo aqui pra frente e farma todos eles do evento. É muito de boa da gente estar farmando aqui também o evento, caso vocês queiram ganhar, né. E bom, é esse o script, fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui. Tá cansado dos preços abusivos do Roblox? Bom, eu tenho aqui pra vocês a minha lojinha de Robux Game Pass totalmente automática. É só você estar entrando aqui no meu Discord, temos aqui Robux baratíssimos no melhor preço. Também temos Game Pass de vários jogos. E se não tiver o jogo que você quiser, você pode abrir um ticket aqui que nós iremos atender. O jogo tem que ter gift, além de frutas permanentes aqui no King Legacy ou no Blox Fruits. Então é só você dar uma passadinha lá, mano, e as avaliações, caso você esteja com dúvida se é real mesmo ou não.